Agora eu vou fazer aquilo de mexer nas lombrigas de quem ainda não almoçou. Porque se tem um lanche saboroso que vale a pena sair da dieta por ele, é o hambúrguer. E claro que no Vermais Gourmet a Chefe Joyce nos ensinou uma forma bem prática de fazer. Então prepara o papel e a caneta para anotar essa receita. Oi Chefe Joyce, fiquei sabendo que hoje é um lanche que o pessoal de casa vai adorar. Um lanche que ainda não foi feito no Vermais Gourmet, hein? Bem diferente de todos. E é o queridinho do Brasil. É o queridinho do Brasil e das Américas, né? Vamos lá fazer um hambúrguer. O que nós precisamos? A gente vai iniciar pela cebola caramelizada. Vamos escolher também um picos de pepino, né? Aqui temos algumas variedades e eu vou escolher esta. E agora o bacon, que não pode faltar, né? O bacon não pode faltar. Vamos fazer um blend de assenha e costela. Vamos misturar uma carne mais gorda e uma carne mais magra. Vamos pegar uma alface e um tomate para compor esse hambúrguer. E agora Joyce, o principal, os pães. Os pães. Olá meninas, tudo bem? Os pães de hambúrguer? E agora partiu cozinha. Bora para a cozinha. Chegamos na cozinha da Finger Chef Joyce e vamos fazer o queridinho das Américas. O hambúrguer, como falamos lá no supermercado Royal. O que nós vamos precisar de ingredientes? Então, os ingredientes de hoje são a senha e costela moído, bacon fatiado, queijo prato fatiado, cebola caramelizada, molho de ervas, picles, alface, tomate e pão bilha. O primeiro passo, então, é montar a carne, porque o resto do hambúrguer a gente sabe que não tem muito segredo. Qual carne aí que a gente pegou? Foi uma especial. Então, hoje eu trouxe o assenha e trouxe também a carne de costela moída. São a parte da frente e de trás do boi, em que a gente precisa fazer um blend, né? Para misturar essas duas carnes. Uma é mais magra, a outra contém mais gordura. Dá esse equilíbrio. Dá esse equilíbrio no hambúrguer. Eu trouxe um hambúrguer bem fácil, rápido, prático de fazer, inclusive os molhos que a gente vai ter, né, hoje para esse hambúrguer. Tudo pronto. Tudo pronto no Royal. Tem muito molho legal para estar servindo. Mistura bem as carnes. Então, tem que formar uma massa, né? E na sequência, você vai montar ou pesar, né, ou montar o hambúrguer da forma que você preferir. Agora, eu faço esse processo para a carne criar mais textura, né, para ela ficar mais firme. Que na hora de moldar o hambúrguer, ele ainda não vai se quebrar, ele ainda vai se abrir, ele vai ficar bem firminho. Quem tem moldador, pode usar o moldador, né? Sabe o que eu uso lá em casa, Joyce? Eu uso a tampinha de potinhos redonda ou a... Claro. O potinho em si mesmo para dar uma arredondada. Hambúrgueres finalizados. Aqui, eu já coloquei aquecer as duas frigideiras. Uma, a gente vai fazer o bacon e a outra, a gente vai fazer os hambúrgueres. Colocar ele em tirinha mesmo. Agora, a gente vai fritar esses hambúrgueres. Agora, se vai servir. Agora sim. Nosso hambúrguer, nossa carne está pronta. Agora, vamos à montagem. Aquilo que não tem muito segredo, né, Joyce? Exatamente. Não tem muito segredo. Quer montar comigo? Tu monta o teu, vou montar o meu. Vamos lá, vamos tentar. O pãozinho aqui, a gente escolheu um pão um pouco diferente. O pessoal de casa pode fazer com pão tradicional. Com o pão que eu preferi, para hambúrguer, exatamente. E aí, o primeiro passo é realmente aquilo de colocar o molho? Sim. Aqui hoje eu vou usar esse molho, que é o de maionese de ervas, né? E depois que coloca esse molho, a gente vai colocar o quê? Eu procuro sempre colocar a salada por último. Uhum, tá bom. Então, geralmente, aqui nessa outra base do pão, eu vou estar colocando o picles. E o ovo para o molho, vai qual parte? Eu prefiro, eu gosto muito de colocar ele logo em cima da carne, né? Esse agridoce, né? Então, a cebola caramelizada. E por último, o bacon. Bacon. Os hambúrgueres estão prontos, até que deu certo. Aqui é a minha tentativa de montar um. E agora é a melhor hora. A melhor hora. A melhor hora é comer se lambuzando mesmo, né? Sem ter medo. Vamos lá. Vamos à prova. A gente deixa o palito ou tira? Tira, mas tem tiro. Nossa. A crocante, ó. Sabe, Joyce? Eu escuto muito do pessoal de casa, eles têm inveja quando a gente fica provando, ó. Mas é só fazer em casa, nos mandar e provar também. Chegou a dar água na boca só de lembrar dessa receita. É uma boa pedida aí pra começar o fim de semana a fazer aquele hambúrguer em casa.